As presenças dos nossos auditores, doutor David, bom dia, doutor Moisés, também bom dia, nossa equipe de apuração já posicionada, a cada número apresentado, a cada título contemplado, eles passam as informações pra gente, bom dia pro Érico Júnior, também pro Giliardi. E aqui, nos auxiliando, temos também as Garotas da Sorte, que vão começar conosco, já, já, logo no primeiro sorteio, bom dia pra Renata, também pra Maria Isabelle. E pra todo mundo ligado, a partir de agora, ao vivo no Cariri da Sorte, Tony. Bom dia pra todo mundo, o Cariri da Sorte está no ar pra você a partir de agora, e como sempre, vamos aqui apresentar o nosso querido painel soberano, numerado do número 1 até o número 60, Meninas da Sorte. Por favor, bolas para o Globo, porque agora, o Marco Valério apresenta essa premiação maravilhosa de hoje. É isto mesmo, uma premiação incrível, viu, Tony? Deixa eu mostrar aqui pra quem comprou o seu título durante esta semana, e pra quem tá acompanhando pela TV, no nosso canal no YouTube, ouvindo pelas rádios também. Veja que tem 5 mil reais no primeiro, também no segundo sorteio. No terceiro, vai subindo pra 10 mil reais. E no prêmio principal, a nova estrada, cabine dupla, zero quilômetro, mais 20 mil. É bom lembrar que também é especial, o Giro da Sorte, 30 sorteios de 1 mil reais, Tony. Isso mesmo, tudo isso pra você a partir de agora no Cariri da Sorte. Tudo pronto, Marco? Tudo pronto, Globo ligado, partiu nosso primeiro sorteio pra você, ao vivo no dia 11 de julho. Primeiro sorteio valendo 5 mil reais, Tony Araújo. Hora de dinheiro no Cariri da Sorte, 11 horas e mais 8 minutos. Aquele abraço bom dia, boa sorte pra todo mundo. Marcando o primeiro número, marca o número 16, marca o número 16, 16, marcando, 16, marcou. Valendo com a dupla chance de ganhar 5 mil reais de dinheiro. Marca agora comigo o número 14, marca o número 14. Marca 14, marca 14, 14, marcando, 14, marcou, marcou direitinho, vem agora 21. Você marca 21, 21, marcando, 21, marcou, preparou bem o coração pra felicidade, vem o número 44. 44, 44, marca aí, é o Cariri da Sorte, batendo suporta, 44, marcou. Marca agora comigo, 27, 27, marca 27, marca 27. Alô, alô, a grande Juazeiro do Norte, todas as ruas, bairros, sítios, fazenas e povoados. E Juazeiro, aquele abraço bom dia, boa sorte. Marca 43, marca 43, 43, marcando, 43, marcou, marcou direitinho, 43. Preçou bem atenção, de olho no título, emoção demais com o Cariri da Sorte, vem o número 56 agora. 56, 56, marcou, marcou direitinho, preçou bem atenção, de olho no título. Vem 32, marca 32, marcando, 32, 32, marcou, marcou, marcou direitinho, braço, bem atenção, vem agora o número 10. Marca o número 10, marca o número 10, lembrando que o Cariri da Sorte é emitido pela Cover Capitalização. Marca agora comigo, 31, 31, você marca 31 com a dupla chance de ganhar, 31, marcando, 31, marcou, preparou bem o coração. Vem agora o número 40, marque comigo o número 40, marcou 40, preparou bem o coração para a felicidade, vem com o número 17, 17, marque aí, marca, 17, com o Cariri da Sorte é bom demais, é grana, é dinheiro para o seu bolso. Marca agora comigo o número 34, 34, marcando, 34, marcou, valendo 5 mil reais em dinheiro. Marca agora 23, 23, você marca, 23, marcou, marcou direitinho, preçou bem atenção, de olho no título, vem o número 8, número 8, marcando, marque o número 8. Alô, alô, cidade do crato, aquele abraço, bom dia, boa sorte para todo mundo, marcando, Cariri da Sorte, vem 24, marca 24, 24, marcando, 24, marcou, preçou bem atenção, de olho no título, vale 5 mil, vale grana, 5 mil reais. Marca agora comigo o número 18, marcando o número 18, eu preparo o coração para ficar feliz na vida. Alô, alô, barbalha, aquele abraço, bom dia para todo mundo, barbalha. Marque comigo o número 1, marcando o número 1, marcando o número 1, marcou, marcando, prepara bem o coração, é emoção demais, meu número 45. Marca 45, marca 45, o Cariri da Sorte vai bater sua porta com 5 mil reais em dinheiro. Marque agora 49, 49, você marca para ficar feliz na vida nesse domingo, 49, marcou, já sobe o próximo. Vem com a emoção, marque 30, marca 30, marca 30. 30, 30, marcando, 30, marcou, você também ligado com a gente na cidade de Milagres, aquele abraço, bom dia, boa sorte, marque o número 2. Marca 2, marca 2, marca 2, marca 2, é o Cariri da Sorte batendo sua porta com 5 mil reais em dinheiro, é o primeiro sorteio. Marque o número 35, 35, marcando, 35, marcou, cidade de Missão Velha também ligada com o Cariri da Sorte, aquele abraço, bom dia. Marque 4, marcando o número 4, marcando o número 4, marcou 4, direitinho, preçando bem atenção, de olho no título. Vem com o número 38, 38, marcando, vale 5 mil, vale 5 mil, é grana para o seu bolso. Marque agora 19, marca 19, marcando 19, preparando o coração para ficar feliz na vida, se prepara comigo. Marque agora o número 20, marca 20, marca 20, a família reunida, marcando o Cariri da Sorte. Vem com o número 15, marca 15, marca 15 nesse domingão, 15, marcando, 15, marcou, prepare o coração. Vem agora o número 36, 36 você marca, marcando 36, emoção demais, é o Cariri da Sorte. Marque 47, marca 47, 47, marcando, 47, marcou, o coração batendo forte, sumindo na emoção 47. É, haja emoção em número 47, anote número 47 no seu título, Alô Cidade do Bicó, bom dia. 30 números chamados, Tony. Todo mundo ligado também na cidade de Iguatú, aquele abraço, bom dia, Iguatú, boa sorte. Marque comigo o número 50, marca o número 50, marca o número 50. Marcando o 50 para colocar 5 mil reais de dinheiro no bolso, é o Cariri da Sorte batendo sua porta, vem agora com o número 60. Você marca 60, marca 60, valendo 5 mil, 5 mil reais de dinheiro, sumindo. Número 60, Tony, com ele novidades, agora 32 números chamados, já temos dois títulos pelo número da sorte. Dois corações a mil, a mil batendo forte pelo número da sorte. Para colocar no bolso 5 mil reais de dinheiro, marque na emoção, vem o número 3, marca 3, marca 3, marca 3 no Cariri da Sorte. 3 marcou, se prepare para ficar feliz na vida, essa é grana para o seu bolso. Marque agora 46, 46 marcando, 46 marcou, marcou direitinho, 46 marcou, 46 marcou, 46 marcou, 46, 46. Parou, 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 tem ganhador do Cariri da Sorte. Cariri da Sorte, capim, é do Cariri, é daqui, é daqui. Isso mesmo, Tony, haja emoção, haja alegria. Domingo muito especial para você aqui no Cariri da Sorte e a gente já tem o resultado do primeiro sorteio. Por exemplo, o número 46 foi o último número dos 34 números sorteados no primeiro sorteio. Tivemos ainda 4 títulos pelo número da sorte e um único título contemplado. Isso significa dizer que ganhou sozinho no primeiro prêmio 5 mil reais. Quem tem o título, ó, que tá ali, ó, 32 mil e 900. É o primeiro título contemplado deste domingo aqui no nosso Cariri da Sorte. Vamos aos detalhes. Título de número 32 mil e 900 com os números da sorte. 1, 2, 4, 10, número 14, 18, 21, 23, 27, 30, 31, 32, 36, 40, 43. Número 46, último número anunciado pelo Tony Araújo. Também 47, 49, 50 e número 60. E é um ganhador da cidade de Antonina do Norte. É isto mesmo. É o João Sabino Feitosa. Lá da rua Antônio Delfino, número 39, bairro centro, Antonina do Norte, Ceará, Michele foi a vendedora pé quente. Tá aí, portanto, saindo pra cidade de Antonina do Norte, o primeiro prêmio de hoje, Tony. Pode fazer a festa e comemorar aí a Antonina do Norte. Alô, Antonina, aquele abraço pra todo mundo. Boa sorte, Marco Valente. Mas você sabe qual é a preocupação principal do Cariri da Sorte? Nessa semana que vem, é colocar muita grana no seu bolso. E isso aí falando em grana, você sabe que a gente faz a diferença, né, com o Cariri da Sorte. Marco, o que é que vem por aí na próxima semana? Vamos chamar? Olha, vamos chamar a premiação pra você tomar conhecimento, porque se você tá precisando de dinheiro, o Cariri da Sorte traz uma incrível premiação pra você. Confere aí. Essa semana tem 90 mil reais na premiação total do Cariri da Sorte. E tudo isso por apenas 5 reais. É demais, confira. No quarto sorteio tem 60 mil reais. São 60 mil. 60 mil em dinheiro. 60 mil reais pra acabar com a liseira. E mais, 5 mil no primeiro e no segundo sorteio. E 10 mil reais no terceiro sorteio. E no Super Juro da Sorte são 20 prêmios de 500 reais. Comprando Cariri da Sorte Cap, filantropia premiável e cedendo o direito de resgate, você pode ajudar a Pai Brasil. Tículo emitido pela Cover Capitalização. Bom demais, gente. Vamos aqui com o painel soberano. Meninas da Sorte, olha aqui, numerado do número até o número 60. Meninas, agora bolas para o globo. Vamos falar dessa premiação fantástica do Cariri da Sorte. Por quê, Marco Valeri? Primeiramente, baratinho demais e com muita grana pra colocar no bolso. O Cariri da Sorte numa premiação total. Fala aí, Marco. Quanto? 90 mil reais na premiação total. Do primeiro sorteio até o Giro da Sorte, você vai concorrer a 90 mil reais. Lembrando que o título dessa semana, como já disse o Tony, é muito baratinho. É um valor simbólico. Apenas 5 reais. É isto mesmo. Por isso, compre quantos você quiser pra você concorrer a essa mega premiação. 60 mil no prêmio principal e 90 mil durante toda a premiação, Tony. Que premiação maravilhosa. Tem 5 mil no primeiro, 5 mil no segundo. Sobe pra 10 no terceiro sorteio. E no Giro da Sorte? 20 prêmios de 500 reais. Então, não perde tempo. Baixe o aplicativo Cariri da Sorte. Compra já o seu. Globo ligado. Tudo pronto. Partiu nosso segundo sorteio. Valendo pra você mais 5 mil reais. Hora de mais grana, de mais dinheiro. Aqui no Cariri da Sorte. 11 horas e mais 16 minutos. Aquele abraço ao vivo pra você. Olha, gente. Marcando o primeiro número. Marca comigo 38. Marca o número 38. Marca 38. 38. Valendo grana. Valendo grana. 5 mil reais de dinheiro. Marca agora 49. 49. Marcando. 49. Marca. Preçou bem atenção de olho no título. Vem com o número 23. Marca 23. É a dupla chance da emoção do Cariri da Sorte. 23. Marcou. Já se prepara comigo. Vem o número 14. Você marca o número 14. Marca o número 14. Marca 14. Alô, alô. Cidades e Brejo Santo. E você também de porteiras. Aquele abraço. Bom dia. Boa sorte. Marca 29. Marca 29. Marca 29. São 5 mil reais de dinheiro pro seu bolso. É o segundo sorteio do Cariri da Sorte. Marca agora comigo o número 10. Marca o número 10. Marcando 10. Marca 10 pra ficar feliz da vida. Família reunida. Preça bem atenção de olho no título. Marca agora comigo o número 8. Você marca o número 8. Marca o número 8. É o Cariri da Sorte batendo sua porta. 8. Marcando 8. Marcou. Vem agora o número 12. Você marca 12. Marca 12. São 5 mil. 5 mil pro seu bolso. Marca agora comigo o 25. Marca 25. Alô, alô. Você do YouTube. Ligado com o Cariri da Sorte. Você também no Facebook. Aquele abraço. Bom dia. Boa sorte. As emissoras de rádio. Todo mundo ligado. Marca agora 41. Marca 41. Marca 41. Marcando 41. Marcando 41. Vem o próximo. Já sobe com ele. Número 47. Número 47. Alô, alô. Vendedor galo, meu amigo. Lá em Irapuã, Pinheiro. Aquele abraço. Bom dia. Boa sorte. Marca comigo o 37. 37. Marcando o 37. Marcou. Marcou direitinho o 37. Precisa obedecer. Vem agora com o número 13. Você marca 13. Marca 13. Marcou aí. Emoção demais na dupla. Chance de caririça. A Sorte batendo sua porta. Vem o número 53. 53. Valendo 5 mil reais em dinheiro. 53. Marcou. É o segundo sorteio. Marca 28. Marca 28. Lembrando que na próxima semana tem 60 mil reais. Só no quarto sorteio do Cariri da Sorte. Numa premiação total de 90 mil pra você. Marca comigo o 35. 35. Marcando o 35. Marcou. Marcou direitinho o 35. Precisa obedecer. Vem na emoção. Marca agora 24. 24. Marcando. 24. Marcou. Precisa obedecer. A Locidade de Assaré. Terra do Patativo. Bom dia. Marca comigo o número 7. Marca 7. Marca 7. 7. Marcando. 7. Marcou. Vem na emoção. Marca agora comigo o número 1. Marcando o número 1 pra ficar feliz da vida. O Cariri da Sorte batendo sua porta. 1. Marcou. Se preparem. Marque 33 agora. 33. Marcando. 33. Marcou. Emoção demais na maior audiência. Marca 46. Marca 46. 46. Marcando. 46. Marcou. Vou ser ligado também na cidade de Potengia. Aquele abraço. Bom dia. Boa sorte. Marque comigo o número 50. Marque o número 50. Marque o número 50. Cidade de Crata é 1. Aquele abraço. Bom dia. Boa sorte. Marque 34. 34. Marcando. 34. Marcou. 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 Prestou bem atenção. De olho no título. 34. Já vem o próximo. Já sobe com o número 20. Você marca o número 20. São 5 mil reais de dinheiro pro seu bolso. É pra ficar feliz da vida. Marca 57. Marca 57. Marcou. Valendo. Grana, gente. 5 mil reais de dinheiro no segundo sorteio. Marque agora comigo o número 18. Marque o número 18. Marque o número 18. Marque o número 18. Presta bem atenção. De olho no título. Vem com o número 52. Você marca 52 pra colocar 5 mil reais de dinheiro no bolso. Se prepara comigo. É emoção demais. Alô, Aurora e Lavras da Mangabeira. Bom dia. Boa sorte. Marca 42. Marca 42. 42. Marcando. 42. Marcou. Vem agora com o número 6. Você marca o número 6. É pra ficar feliz da vida. Emoção demais. É o cara ainda da sorte batendo sua porta. Vem. 31. Se prepare comigo. Marque 31. Marcando 31. Subindo 31. Com o irmão do número 31. 30 números chamados, Tony. Um abraço pros amigos de Kixeramobim. Pessoal de Arneirose, Solonópolis. Bom dia. Todo mundo ligado. Com o carinho da sorte. Aquele abraço. Bom dia. Boa sorte. Emoção demais. Vem agora com o número 54. Marque aí. Marca 54. Marca 54. Marca 54. Cidade de Parambu. Alô, Parambu. Aquele abraço. Bom dia. Marca comigo. 36. 36. Marcando. 36. Marcou. Marcou direitinho. Prestando bem atenção. De olho no título. Família reunida. Marque agora o número 44. Marca 44. Marcando 44. Preparando o coração para colocar 5 mil reais em dinheiro no bolso. É o carinho da sorte dessa manhã maravilhosa de domingo. Marque o número 9. Marca 9. Marca 9. Subindo 9. Confirmando o número 9. Alô, amigos e senador Pompeu. Bom dia. 34. Números chamados. Já temos um título pelo número da sorte. Um coração a mil. Batendo forte pelo número da sorte. Para colocar no bolso 5 mil reais em dinheiro. Marque agora comigo o número 5. Marca o número 5. Marca o número 5. Sumindo. Sumindo, marco. Marca emoção. Número 5. Lembrando, 90 mil na premiação total do próximo domingo, Tony. Uma premiação maravilhosa para você. Marque agora comigo o número 19. Marca 19. 19, marcando e subindo, 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 subindo. Confirmando o número 19. Alô, você da cidade do Creto. Bom dia. Todo mundo ligado aqui. Abraço, boa sorte para a Movolina e Santana do Cariri. Marque agora comigo o 48. Marca o número 48. Marca 48. Subindo, subindo. É, 48. Isto mesmo. Vai subindo a qualquer momento. Pode ter ganhador. O coração pulsa forte. Bate a mil. No Cariri da sorte. Marque o número 59. Marque o número 59. Subindo, 59. 59. Alô, Milagres. Alô, Barro. Alô, Mauriti. Bom dia. Boa sorte para todo mundo. Marque agora comigo o número 2. Marca o número 2. Marca o número 2. Marca o número 2. Marca o número 2. 2, 2. E parou, 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 parou. Bom, tem ganhador no Cariri da Sorte. Cariri da Sorte, capi. É do Cariri, é daqui, é daqui. Ao vivo para você no Cariri da Sorte. Agora o resultado do nosso segundo sorteio, cuja premiação é de 5 mil reais. Vamos aqui aos detalhes. Número 2, último número sorteado dos 39 números que foram sorteados. 60 títulos ficaram pelo número da sorte. E 4 ganhadores. 4 títulos contemplados. Mais gente ganhando, mais gente comemorando no Cariri da Sorte. Contemplado o título de número 4.702. Também 42.904. 139.869. E o título de número 141.151. Portanto, 4 ganhadores que vão dividir a premiação total deste sorteio, que é 5 mil reais. A gente começa pelo título de número 4.702. Números da Sorte. 1, 2. Último número foi 2. 6, 8, 9, 18, 19, 24, 25, 28, 31, 34, 37, 41, 44, 48, 53, 54, 57. Também número 59. É ganhador da cidade de Campos Salles. Alô, Campos Salles, bom dia. José Nunes, da Rua Santo Antônio, lado alto, alegre, em Campos Salles. Parabéns, então, ao José Nunes e Campos Salles, um dos ganhadores. A gente vai conhecer mais ganhadores do segundo sorteio. Agora, o título de número 42.904. Números da Sorte. 2, 5, 6, 10, 12, 20, 23, 25, 28, 29, 31, 33, 34, 42, 44, 47, 48, 49, 54. Também número 59. Ganhador da cidade de Barbália. É isto mesmo. Flávio e Ângela, lá da Rua B3, 720, Barro, Branco, Barbália. E a Marlene foi a vendedora Pequente. Agora, o terceiro título contemplado de número 139.869. Números da Sorte, ali na tela. 2, 8, 9, 10, número 14, 19, 23, 24, 25, 28, 33, 36, 41, 42, 48. 44, 46, 47, 49, 50 e 54. E desta vez, ganhador da cidade, novamente de Barbália. Olha aí na tela. Título de número 139.869. É do Geraldo e da Isabel, da Rua da Ajuda, 656, bairro Alto da Alegria, em Barbália. Toim foi o vendedor Pequente. Não perca a conta. Agora, o nosso quarto título contemplado no segundo sorteio, de número 141.151. Números da Sorte, 2, 6, 8, 9, número 14, 18, 19, 23, 24, 29, 35, 36, 37, 42, 44. Também os números 46, 48, 54, 57, número 59. Agora é ganhador do município de Salitre. É isto mesmo. Francisco Honorato Ribeiro. Lá na Serra do Pê da Maçã, né? Lá na cidade de Salitre. E a Maria Luíza foi a vendedora Pequente. Portanto, quatro ganhadores que vão dividir a premiação. Mais gente comemorando aqui no Cariri da Sorte, viu, Tony? Bota a felicidade nisso. Quatro pessoas felizes da vida aqui com o Cariri da Sorte. Meu amigo Marco Valério. Mas, Marco Valério, felicidade também. Você sabe que é quando a equipe do Cariri da Sorte chega para fazer aquela maravilhosa entrega de premiação, Marco. Vai chamar o Cícero. É alegria total quando chega a nossa equipe, sempre muito calorosa, recebendo o seu carinho para a entrega da premiação. E é isso que a gente confere agora com o Cícero Vieira, a nossa equipe. Fala aí, Cícero. Bom dia, Marco Valério. Bom dia, Tony Araújo. Bom dia especial para você ligado na Rede da Sorte. E por falar em sorte, o primeiríssimo prêmio foi dividido. Estamos aqui com a Maria Gonçalves de Matos. Ela que reside na rua Zepajé, no centro da cidade do Cedro, Ceará. Dividiu com mais dois ganhadores o primeiro prêmio, cinco mil reais. E Dona Maria vai falar da felicidade de ganhar no Cariri da Sorte. Está feliz da vida? Estou, estou feliz. Eu sempre, todo sábado eu compro. Tem uma pessoa certa que passa lá em casa e eu compro. Aí quando foi sábado, eu disse, não vou mais comprar não, rapaz. Não ganho nada. Eu disse, não, mas vamos arriscar. Aí aconteceu, né? Deu ganhar, né? Aí deu certo. Deu certo, né? A senhora sabia que comprando o Cariri da Sorte, além de concorrer a prêmios maravilhosos, está ajudando a Pai Brasil? Sei, eu sei disso aí. Vai continuar comprando? Vou continuar comprando. Então deixa um recado para quem ainda não adquiriu o Cariri da Sorte. Quem não comprou a Cariri da Sorte, compre que um dia você pode ganhar. Eu fiz deságio. Muito bem, faça igual a Dona Maria. Ela acreditou, comprou o Cariri da Sorte e ganhou. E você, seja você também um feliz ganhador do Cariri da Sorte. E agora vamos conhecer os outros ganhadores. Olha, quem também dividiu o primeiro prêmio foi a Maria Amanda Lucena, que reside no sítio Olho d'Água, município de Brejo Santo. Ela dividiu com mais dois ganhadores o primeiro prêmio, cinco mil reais. E eu estou aqui com o representante legal da Amanda, que vai falar da felicidade de ganhar no Cariri da Sorte. Rapaz, é uma emoção muito grande, né? A gente recebeu um prêmio desse aí, chegou numa boa hora, né? E só tenho a agradecer, né? Você sabia que comprando o Cariri da Sorte, além de concorrer a prêmios incríveis, está ajudando a Pai Brasil? Sabia, sabia disso. Vai continuar comprando? Com certeza, viu? Eu deixo o recado aqui para quem ainda não adquiriu o seu Cariri da Sorte. Rapaz, quem não comprou, continue comprando, viu? Porque um dia a sorte chega, viu? Muito bem, faça igual a Amanda. Ela acreditou, comprou o Cariri da Sorte e ganhou. E agora vamos conhecer o outro ganhador. E Elizabeth Maria Salvador Santos, do sítio Baraúna, Zona Rural de Brejo Santo, também está dividindo o primeiro sorteio. Cinco mil reais em dinheiro com mais dois ganhadores. E a felicidade continua. Olha só, quem está feliz da vida aqui do meu lado é o Raimundo Vicente da Silva, que reside na rua Anderson Siebra, bairro Mutirão, cidade do Crato. Ele ganhou sozinho no segundo prêmio do Cariri da Sorte, cinco mil reais. E o Raimundão vai falar para a gente da felicidade de ganhar no Cariri da Sorte, hein, Raimundo? Eu também, graças a Deus, achei que fui feliz, estou até precisando desse dinheiro, né? O senhor compra sempre o Cariri da Sorte? Você manda, eu compro. Tem uma palavra sobre o Raimundo que eu vendei todo dia. Não vou voltar a chegar hoje, hoje é terça-feira, hoje é terça. O senhor sabe que comprando o Cariri da Sorte, além de concorrer a prêmios maravilhosos, está ajudando o Pai Brasil? Sim. Vai continuar comprando. Até só quando eu morrer o bairro que eu vou comprando. Raimundão, manda um recado aí para quem ainda não adquiriu o Cariri da Sorte. Eu vou seguir, quem nunca comprou pode comprar, porque a coisa é certa. E todo mundo tem o direito de ganhar. Muito bem, faça igual o Raimundo. Ele acreditou, comprou o Cariri da Sorte e ganhou. E você acredite também. Cariri da Sorte Cap, título emitido pela Cover Capitalização. É adquirir e acreditar que a sua hora vai chegar. Essa semana tem noventa mil reais na premiação total do Cariri da Sorte. E tudo isso por apenas cinco reais. É demais, confira. No quarto sorteio tem sessenta mil reais. São sessenta mil. Sessenta mil em dinheiro. Sessenta mil reais para acabar com a liseira. E mais, cinco mil no primeiro e no segundo sorteio. E dez mil reais no terceiro sorteio. E no Super Juro da Sorte são vinte prêmios de quinhentos reais. Comprando o Cariri da Sorte Cap, filantropia premiável e cedendo o direito de resgate. Você pode ajudar a Pai Brasil. Título emitido pela Cover Capitalização. Bom demais, é o Cariri da Sorte pra você, Leandro. Olha só, gente. Estamos aqui com o nosso querido painel soberano. Numerado do número até o número sessenta. Meninas da Sorte, bolas para o globo. Marco Valério, sessenta mil reais faz uma grande diferença. Você sabe que estamos vivenciando uma época típica, né? Então, sessenta mil, meu amigo, no quarto sorteio. E numa premiação total de noventa mil. É o Cariri da Sorte, Leandro. E o detalhe, o valor do Cariri da Sorte dessa semana é bem pequenininho, valor bem baixinho pra você comprar vários títulos, concorrer com muito mais chances. Então, não perde tempo. Olha aí, o QR Code, baixa o aplicativo Cariri da Sorte. Você compra do celular ou, se preferir, você compra também com os nossos vendedores presencialmente. Apenas cinco reais o Cariri da Sorte desta semana. Você sabe que ajuda as ações da PAIA em todo o Brasil e vai concorrer a noventa mil reais em toda a premiação, Tony? Isso mesmo, Marco Valério. É uma maravilha de premiação. Marco, mas pra quem adquiriu o Cariri da Sorte, pra hoje, nessa data, tem a premiação que vai mudar de vida. Você sabe que tem uma linda picape, Fiat Strada, cabine duplo, carro do momento, mais vinte mil pra pagar as contas. Já, já. Daqui a pouquinho, no quarto sorteio, essa incrível premiação que o Tony falou. Porque agora, a gente vai começar o terceiro sorteio. A Renata e a Paloma já prepararam tudo. Partiu nosso terceiro sorteio. Agora subiu, hein, gente? São dez, dez mil reais, Tony Araújo. Ola de dinheiro no Cariri da Sorte. 11 horas e 32 minutos, ao vivo. É o Cariri da Sorte, batendo o suporta, marque o número 48. O marque é 48, o marque o número 48, o marque o número 48, o marque o número 48. O vale dez mil, o vale dez mil. O marque é 39. 39, marcando o 39. O marcou o direitinho, preçou bem atenção. De olho no título, vem o número 3. Você marca o número 3, marca o número 3, para ganhar dez mil, para ganhar dez mil. São dez mil para o seu bolso, na dupla chance. Marque o número 14. Marque o número 14, marca o número 14. Marcou o 14 direitinho, prestando bem atenção. Coração batendo forte a mil, vem 23. 23, marque aí. Esse é o Cariri da Sorte, batendo forte a sua porta. Marque agora comigo o número 58. Você marca o número 58, o número 58. Marque aí, presta atenção, marcou. Vem o número 41, marca 41, marca 41. São dez mil, dez mil reais em dinheiro, gente. Marque agora o número 12. Marque o número 12, marca o número 12. Doze, marcando o 12, marcou, preparou bem o coração. Emoção demais, já dupla chance. Marque o número 4, marca o número 4, marca o número 4. O Cariri da Sorte vai bater sua porta. Marque 55, 55 marcando, 55 marcou. Lembrando que na próxima semana tem 90 mil reais na premiação total do Cariri da Sorte. Só no quarto sorteio tem 60 mil pra você. Bom demais. Marque agora comigo o número 47. Marque o número 47, marca o número 47, marcou 47. Vem agora comigo, marca o número 44. 44, você marca. Prepara o bem o coração pra felicidade. 44, marcou. Já sobe comigo na emoção. Vem 36. Marca 36 aí. Alô, alô, você de Tauá, Tauá. Aquele abraço, bom dia, boa sorte também. Galera de Campos Salles, aquele abraço. Marque 32. Marca 32, marcando o número 32. 32, marcou, marcou direitinho. 32, preçou bem a atenção. De olho no título, meu número 42 agora. Marca 42, marca 42. Alô, cidade de Pio Nono no Piauí. Todo mundo ligado. Na maior audiência, boa sorte. Marque comigo, 19. 19, marcando, 19, marcou, marcou direitinho. Preçou bem a atenção. De olho no título, vem com o número 15. Marca o número 15, marca o número 15. Alô, cidade de fronteiras no Piauí também. Ligados com o Cariri da Sorte, bom dia. Marque comigo o número 10. Número 10, número 10, valendo 10 mil, valendo 10 mil pra você. É o terceiro sorteio do Cariri da Sorte. Marca o número 49. 49, marcando. 49, marcou, preçou bem a atenção. Vem agora o número 2. Você marcou o número 2. Marcou o número 2 direitinho. Presta bem a atenção. Essa grana é pro seu bolso, meu amigo. São 10 mil reais de dinheiro. Marque agora o número 9. Você marcou o número 9, marcou o número 9. Você também de Cariri, a sua cidade serrana. Bom dia, boa sorte. Marcando o Cariri da Sorte. Marque comigo o 53. Marca o número 53. Marcando o 53. Marcou o direitinho. Presta bem a atenção. Vem, minha moção. Marque agora 45. 45, 45, marcando. 45, marcou. Presta bem a atenção. De olho no título. Marque o número 57. 57, marque aí pra colocar 10 mil reais de dinheiro no bolso. É o Cariri da Sorte. Vem o número 28. Marca 28, marca 28. 28, marcando. Cidade de Abaiara. Alô, terra de Abaiara. Maravilhosa. Aquele abraço, bom dia, boa sorte. Marque comigo o número 1. Marca 1, marca 1 pra colocar 10 mil no bolso. São 10 mil reais. Nesse terceiro sorteio, vem agora o número 35. 35, marcando. 35, marcou. Marcou direitinho. 35, presta bem a atenção. De olho no título. Vem com o número 46 agora. 46, você marca. 46, marcou. Emoção demais. Alô, cidade de Jardim. Alô, Jardim. Aquele abraço, boa sorte. Marque o número 60. Você marcou o número 60. Marcou o número 60. Marcando o 60. Lembrando que daqui a pouquinho, no quarto sorteio, tem uma nova picape via da estrada. Cabine dupla. Zero quilômetro, mais 20 mil pro seu bolso. Marque o número 56. Marque a 56 aí, subindo. Haja emoção, hein? Número 56. Anote no seu título, número 56. Já chegamos a 30 números chamados, Tony. E o coração bate a mil. 30 números chamados na emoção. Continua a felicidade com o Carine da Sorte. Marque agora a 59. Marcou o número 59. 59, você marcou. Marcou direitinho. 59, são 10 mil reais de dinheiro pro seu bolso. Marque comigo o número 8. Marque o número 8. Marque o número 8. 8, marcando. 8, marcou. Lembrando que o Carine da Sorte é emitido pela cover Capitalização S.A. Marque comigo o 54. 54, marcando. 54, marcou. Marcou 54. Presta bem atenção. De olho no título Família Reunida. Alô, você também de Palmirinha. Aquele abraço. Boa sorte pra todo mundo. Marque 43. 43, marcando. 43, marcou. Marcou direitinho. São 10 mil reais de dinheiro pro seu bolso. O Carine da Sorte vai bater sua porta. Marque comigo o 16. Marque o número 16. Marcando o 16. Subindo, Marco. É verdade. Número 16 com ele novidades, viu, Tony? Agora 35 números chamados. Já temos um título pelo número da sorte. Isso mesmo, Marco Valério. E o coração bate forte a mil. Marque o número 37. 37, você marca 37. Marcando 37. Pra sua felicidade, pra colocar 10 mil reais de dinheiro no bolso. 37, marcou. Vem na emoção. Marque agora 7. Marco o número 7. Marco o número 7. 7, marcando. 7, marcou. Emoção demais. Esse é o Carine da Sorte com o terceiro sorteio. Marque o número 25. Marcando. 25, marque aí. Marca 25. Subindo, 25. Confirmando o número 25. 5, lembrando, viu, Tony? Domingo, 90 mil reais na premiação total. Compre já o seu Carine da Sorte. E no quarto sorteio são 60 mil. Só no quarto sorteio, Marco Valério. Marque agora comigo o número 50. Marca o número 50. Marca o número 50. Subindo, sumindo 50. 50. Nosso abraço pra você de Vaz e Alegre. Alô, alô, Farias Brito. Bom dia. Boa sorte pra todo mundo ligado. Marque agora comigo o número 51. Marca o número 51. 51. Você marca pra colocar 10 mil no bolso. Subindo, 51. Haja emoção. Número 51. Anote número 51. Vai subindo, Tony. O coração bate forte de alegria. No Carine da Sorte. Marque o número 33. Marca. 33, 33. Marcando. 33. Subindo. Alô, você de Caririassu. Amigos do Cedro, no Ceará. Bom dia. Boa sorte pra todo mundo marcando o Cariri da Sorte. Alô, Salito e aquele abraço. Marque comigo o número 18. Marque o número 18. Marque o número 18. Marque o número 18. 18. Parou, 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 parou. Tem ganhador no Cariri da Sorte. Um abraço especial pras famílias reunidas, acompanhando ao vivo também o nosso Cariri da Sorte aqui pela TV, pelo rádio, pela internet. Pessoal que tá no YouTube também, muito obrigado pela companhia de vocês. Chegou a hora da gente conferir o resultado do terceiro sorteio. Nós tivemos o número 18, o último número dos 42 números anunciados pelo Tony Araújo. 147 títulos pelo número da sorte e dois títulos contemplados. É isto mesmo. Dois ganhadores, mais gente ganhando e comemorando no Cariri da Sorte. Título contemplado de número 36.661 e também 354.785. Portanto, dois ganhadores que vão dividir a premiação total de 10 mil reais no terceiro sorteio. A gente começa com os detalhes do título de número 36.661. Números da sorte. 1, 2, 7, 8, 12, 16. Aí vem o número 18, que foi o último número sorteado. 19, 23, 25, 33, 35, 41, 43, 44. 46, 48, 51, 53. Também número 58. E tem ganhador da cidade de Mombasa. Oh, Mombasa, bom dia. Antônio Gentil da Silva. Agora a rua tá complicada. Joana Vessá, deve ser isso, né, lá em Mombasa. E Toinha foi a vendedora pé quente. Portanto, o Antônio Gentil de Mombasa é um dos ganhadores. Vamos saber o outro título contemplado, que foi comprado, inclusive, pelo aplicativo. Você pode baixar o aplicativo Cariri da Sorte no seu celular. Compra de casa, de onde você estiver e concorre da mesma forma. Os números da sorte do título de número 354.785 são 2, 4, 9, 12, 14, 18. Último número sorteado, 19, 23, 25, 28, 35, 36, 41, 42, 44. 51, 53, 54, 58 também. Número 60. É uma ganhadora da cidade de Juazeiro do Norte. Olha aí na tela, ela comprou pelo aplicativo, chama-se Emanuele Gomes de Azevedo. É uma das ganhadoras. Ela mora na rua Fiscal José Soares, bairro Salesianos, Juazeiro do Norte. A cidade adquiriu aí pelo aplicativo Cariri da Sorte. É isso mesmo, dois ganhadores que vão dividir a premiação do terceiro sorteio, Tony. Bota a felicidade nisso, é Cariri da Sorte, batendo sua bota, meu amigo, minha amiga. Isso mesmo, Marco Valério, mas Marco Valério, essa premiação da semana que vem é para colocar dinheiro no bolso para pagar as contas e ficar feliz a vida. Porque, afinal de contas, concorrer a essa premiação de 90 mil reais na premiação total é bom demais. É Cariri da Sorte. Diz aí, Marco. É isso mesmo, e lembrando que você pode baixar o aplicativo Cariri da Sorte ou comprar com os nossos vendedores. Fique à vontade, tem 60 mil reais só no quarto sorteio. Que coisa boa, Tony. Confere aí, ó. Essa semana tem 90 mil reais na premiação total do Cariri da Sorte. E tudo isso por apenas 5 reais. É demais, confira. No quarto sorteio tem 60 mil reais. São 60 mil. 60 mil em dinheiro. 60 mil reais para acabar com a liseira. E mais, 5 mil no primeiro e no segundo sorteio. E 10 mil reais no terceiro sorteio. E no Super Giro da Sorte são 20 prêmios de 500 reais. Comprando Cariri da Sorte Cap, filantropia premiável e cedendo o direito de resgate. Você pode ajudar a Pai Brasil. Título emitido pela Cover Capitalização. Premiação maravilhosa aqui no Cariri da Sorte para você. Vamos aqui, novamente, Meninas da Sorte. Olha aqui o painel soberano. Numerado do número até o número 60. Agora, bolas para o globo, Meninas da Sorte. Porque vamos falar dessa premiação, desse tempo que não está fácil. E o Cariri da Sorte facilita para você, né, Marco? 60 mil só no quarto sorteio. Premiação total de 90 mil. É, só 5 reais o Cariri da Sorte dessa semana. Olha você, dá para você comprar vários títulos para você concorrer mais vezes ainda. Ajuda as ações da Pai em todo o Brasil. E tem 5 mil reais, né, no primeiro sorteio. 5 mil no segundo. Pula para 10 mil no terceiro. 60 mil no prêmio principal. Ainda tem o Giro da Sorte, né, Tony? 20 prêmios de 500 reais no Giro da Sorte do Cariri da Sorte para você. Pelos números das dezenas do seu título de capitalização. Bom demais, Marco. Não dá para ficar ali fora. Compra logo. A partir de hoje, o Cariri da Sorte desta semana. Globo ligado. Partiu nosso prêmio principal. Agora para você, uma picape estrada. Mais 20 mil reais, Tony Araújo. Isso mesmo. Uma corna de mudar de vida. Picape estrada, cabine dupla, Fiat, zero, quilômetro, mais 20 mil. Para você, o quarto sorteio chegando. Marque o número 37. 37 marcando, 37 marcou, marcou direitinho, 37. Já se prepara comigo na emoção, vem o número 21. Você marca o número 21, marca o número 21. Preparando bem o coração para a felicidade. Picape Fiat Estrada, mais 20 mil para você. Marque o número 13. Você marca o número 13, marcando 13, marcando 13. É o Cariri da Sorte batendo sua porta, emoção demais, vem 39. Marque o número 39. Marca 39, é carro e grana, carro e dinheiro para você. Marque o número 41. 41 marcando, 41 marcou. É o Cariri da Sorte chegando na sua porta com felicidade. Marque o número 3. Marca 3, marca 3, marca 3. É picape Fiat Estrada, cabine dupla, zero, mais 20 mil para o seu bolso. Marque agora o número 11. Marque o número 11, 11 marcando, 11 marcou. Batendo na sua porta com mais emoção, o Cariri da Sorte. Vem o número 9. Marque o número 9. Marca 9, marca 9. É dupla chance, gente, de ganhar. Marque o número 55. 55 marcando, 55 marcou, marcou direitinho. 55, presta bem atenção na emoção. Vem o número 46 agora. 46, você marca 46, marcando. A região metropolitana do Cariri toda ligada. Marque comigo o número 2. Marque o número 2. 2 marcando, 2 marcou. Vem agora 29. Marque o número 29, marca o número 29. Você também na cidade de Araripe. Aquele abraço, bom dia, boa sorte. Marque comigo o número 6. Marque o número 6, marca o número 6. Carro e grana para você nesse quarto. Eu sou de amor demais. Marque 45. 45, 45 marcando, 45 marcou, marcou direitinho. 45, presta bem atenção. Vem na emoção e marque o número 59. Você marca 59, marcando o 59, marcou. Dupla chance de felicidade com o Cariri da Sorte. Vem 36 agora. Marque aí 36, marca 36. Você ligado também com a gente aí na cidade de Aurora. Alô, Aurora, bom dia, boa sorte. Marque comigo o número 1. Marcando o número 1, marcando o número 1, marcando o número 1. Marcou. Preparou bem o coração. Vem agora o número 50. Você marca o número 50, marca o número 50. Carro e grana, carro e grana para você. Você ligado também com a gente. Onde quer que esteja, é plugado com o Cariri da Sorte. Marque o número 28. 28, marcando. 28, marcou. Preparou bem o coração para a felicidade. Vem o número 33 agora. 33, marcando. 33, marcou. Alô, 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 cidade de Parambu. Bom dia, Parambu, boa sorte. Marque comigo o número 23. Marca 23, marcando. 23, marcando. 23, marcou. Dupla chance de felicidade é com o Cariri da Sorte. Marque agora 49. 49, marcando. 49, marcou. Picape Fiat Strada, cadê de dupla 0, para a garagem. Mais 20 mil reais para o seu bolso. É o quarto sorteio. Marque o número 53. Marca 53, marcando. 53, marcou direitinho. Sobe com o número 19. Você marcou o número 19, marcando. 19, marcou. 19, para a felicidade. Vem agora o número 5. Marque o número 5. Marque o número 5 aí. Cidade de Tarrafas. Aquele abraço, bom dia, boa sorte. Marca 44. 44, marcando. 44, marcou. Marcou direitinho. Prestou bem atenção. De olho no título, vem o número 25. Você marca 25, marcando. 25, marcou. Cidade de Exu, em Pernambuco. Alô, terra de Luiz Gonzaga. Aquele abraço, bom dia, boa sorte. Marque 60. Marque o número 60. Marque 60, marcou direitinho. Prestou bem atenção. Vem agora o número 57. Você marcou o número 57 para colocar na garagem. Uma linda picape Fiat Estrada Cabine Duplas. Há no quilômetro mais 20 mil reais em dinheiro. Aqui no Cariri da Sorte é bom demais. Marque o número 18. Marque o número 18. Subindo o número 18. Vou vivando o número 18. Um abraço para os amigos de Barbalha. Alô, Matheus, em Barbalha. Aquele abraço também. Amigos de Pio Nono, no Piauí. Já temos 30 números chamados, Tony. A emoção é grande aqui no Cariri da Sorte. Por uma picape Fiat Estrada Zerinho, mais 20 mil para o seu bolso. Marque o número 32. 32, marcando o 32. Marcou, marcou na emoção. 32, preparando o coração para muita adrenalina. Marque o número 7. Marca 7, marca 7, 7. Marcando o 7, marcou. Emoção demais e sobe, sobe, Marco. Abraçando os amigos também de Nova Olinda e Santana do Cariri. Número 7, 32, número chamado. Já temos um título pelo número da sorte. Um coração a mil, a mil, batendo forte pelo número da sorte. Para colocar na garagem, uma picape Fiat Estrada Zerinho, mais 20 mil reais em dinheiro no bolso. É bom demais, é Cariri da Sorte. Marque o número 47. 47, marcando, subindo, 47. É isso, o número 47 vai subindo, Tony. Felicidade é o nome do Cariri da Sorte. Marque comigo o número 15. Marque o número 15. Marque o número 15. Marque o número 15. Marque a 15, subindo. Aje emoção, número 15. Alô, você de Juazeiro do Norte. Bom dia. Todo mundo ligado, aquele abraço, bom dia, boa sorte. Marque a 54, marca o número 54. 54, subindo, subindo. Aje emoção. Lembrando, domingo, 90 mil na premiação total, Tony. E no quarto sorteio, só no quarto sorteio tem 60 mil para você. Marque agora comigo o número 14. Marque o número 14. Marque o número 14. Subindo, Marque. Aje emoção. A qualquer momento pode ter ganhador. Aguenta, coração, pela felicidade e com o Cariri da Sorte é bom demais. Marque 52, Marque 52. Marque o 52, subindo. Confirmando o número 52. Alô, você de Jucás, Cariú, Ziguatu. Bom dia. Boa sorte para você também na cidade de Icó. Bom dia, boa sorte. Marque o número 17. Marque a 17, marca a 17, 17, 17, 17. Parou, 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 parou. Tem ganhador no Cariri da Sorte. É isso mesmo. Chegou ao final o nosso quarto sorteio. Daqui a Porta em Giro da Sorte. Olha só, gente. Número 17. Último número dos 38 números anunciados pelo Tony Araújo. 42 títulos pelo número da sorte. Dois títulos contemplados. Dois ganhadores. É isso mesmo. Está contemplado o título de número 117.761 e 179.075. Portanto, dois ganhadores que vão dividir a premiação do quarto sorteio, que é a nova picape estrada, mais 20 mil reais. A gente começa com o título contemplado de número 117.761. Números da sorte. 1, 3, 6, 9, 15, 17, 19, 21, 28, 29, 32, 33, 37, 39, 41. Os últimos números. 46, 50, 55, 59, 60. Ganhador da cidade de Acopiara. Acopiara. Alô! Acopiara. Cícero. Do quê, minha gente? Cícero, alguma coisa ali. Não está dando para identificar. Né? Vila Isaura, né? Acopiara. E o Tuca foi o vendedor pequeno. Bom, é o Cícero, né? Lá da cidade de Acopiara. Portanto, um dos ganhadores. Está aí a letrinha na tela. Não está bem legível. Vamos para o segundo título contemplado. 179.075 números da sorte. 1, 2, 7, 9, 14, 17, 18, 19, 23, 28, 32, 33, 36, 39, 44, 47, 53, 54, 55, 60. Agora tem ganhador de Farsi Alegre. É o Amadeus Rosa dos Santos, da Rua Irineia Moisés da Silva, número 91, Farsi Alegre. E o Damião Barbosa foi o vendedor pequeno. Portanto, dois ganhadores. Alegria multiplicada aqui no Cariri da Sorte, Tony. Bota alegria nisso para copiar em Farsi Alegre. Pode comemorar com o Cariri da Sorte. Mas agora chegou aquela hora maravilhosa da dupla com o Giro da Sorte, que vem aí 30 prêmios de mil reais. Chama o Giro, Marco. É isso mesmo. Ao vivo, boa sorte. Vai começar o Giro da Sorte. Giro da Sorte. Giro da Sorte. Muito bem. Começando o Giro da Sorte, valendo 30 prêmios de mil reais. Girando, girando para a felicidade. Vamos girar. Vamos girar, Marco Valério. Atenção às dezenas na mão de número 68, 91 e 13 do título 189. Em 1113, o ganhador é da cidade de Exu, Pernambuco. É o Cícero Pereira de Almeida, lá do sítio Gravatá, zona rural de Exu. E o Mauro Neves. É isso, Marco Valério? Foi quem vendeu o título do Cariri da Sorte. Vamos girando. Vamos em frente agora, segundo sorteio de mil reais com as dezenas 08, 05 e 39, título de número 80 mil, 539. Tem ganhador agora de Abaiara. É isso mesmo. É o Francisco Lívio Diniz, da rua Josias Leite Teixeira, centro de Abaiara. A Cláudia foi a vendedora pé-quente, Tony. Girando, girando para a felicidade. Mais mil reais aqui no Giro da Sorte. Atenção às dezenas. 57, 82 e 70 do título 78 mil, 270. O ganhador é da cidade de Mauriti. Alô, Mauriti. É o Jonas de Unísio, lá do Coité, Marco Valério. E quem vendeu foi o Marcones. E vamos girar para a felicidade. Quarto sorteio de mil reais, dezenas na tela, 53, 40 e 61, título contemplado 34 mil e 61, é de Juazeiro do Norte. Olha aí na tela, Manuel C. dos Santos, bairro Salesianos, Rua do Rosário, 11, 86, Juazeiro, Nalva, foi a vendedora pé-quente. Girando, girando para a felicidade, mais mil reais aqui no Giro da Sorte. Atenção você com as dezenas de número 60, 26 e 32, o título 102 mil, 632. O ganhador é da cidade de Santana do Cariri. É o José Maria Melo, né? José Maria Neto, aliás, lá de Santana do Cariri. O bairro é Arapuranga, Marco Valério. Nome difícil, viu? Arapuranga lá em Santana do Cariri. E o Giorgi, distrito de Arapuranga, né, Júnior? Isso mesmo. E o Giorgi foi quem vendeu. Vamos girar para a felicidade. De imediato para o sexto prêmio, dezena 004931, título de número 4931, ganhador de Campo Sales. É o Manuel Francisco Soares, da Rua José Bonifácio, bairro Guarani, Campo Sales, a cidade. Newton foi o vendedor pé-quente, Tony. Continua girando para a felicidade, mais mil reais aqui no Giro da Sorte. Gira, gira, atenção às dezenas. Cinquenta e três, quarenta e setenta e seis do título, trinta e quatro mil e setenta e seis. O ganhador é de Juazeiro do Norte, Marco. É a Meire, né? A Meire não colocou nome de rua nem bairro, mas é a Meire aqui de Juazeiro do Norte. E a Nova foi quem vendeu. Vamos girar. Passando agora para o oitavo título contemplado no Giro da Sorte. Dezena 01, 05 e 83, título de número 10.583. Cidade de Tauá, é isto mesmo, Francisco, aí não dá para entender, do Carmo Costa, né? Francisco do Carmo Costa, Tauá e o pessoal da Arte Gráfica foi quem vendeu o título que acabou contemplado. Girando para a felicidade, mais mil reais aqui no Giro da Sorte. Atenção você com as dezenas e número 11, vinte e cinco e dezenove do título, cento e doze mil quinhentos e dezenove. O ganhador é da cidade de Parambu. Alô, Parambu, bom dia. É o Geraldo Gonçalves da Silva, lá do bairro Pau Preto, Marco Valera, em Parambu. Danilo Noronha foi quem vendeu e vamos girar. Décimo sorteio para você ao vivo, de olho na tela. 00, 15, 50, título de número 1550, ganhador de Acopiara. É o Lucas Kesley, da Avenida Tancredo Neves, no centro de Acopiara, ganhou um mil reais. Girando, girando para a felicidade, mais mil reais aqui no Giro da Sorte. Atenção às dezenas de número 08, 19 e 02, do título 81 mil novecentos e dois. O ganhador é da cidade de Araripe. É o Francisco, Aurora, aliás, Aurora. Cidade de Aurora, o Francisco Batista de Lima, lá de Aurora, da rua Hélio Caissara, né? Sítio Caissara, do Sítio Caissara. E quem vendeu foi o Maurício. Vamos girar para a felicidade. Vamos lá, décimo segundo sorteio com as dezenas 13, 03 e 41, título de número 130 mil 341, ganhador do Icó. Bota na tela aí, Newton Ferreira dos Santos, lá do mercado, né, de Icó. E o Franci Newton foi o vendedor pé quente, Tony. Girando para a felicidade, mais mil reais aqui no Giro da Sorte. Atenção a você, gira, gira. Olha só as dezenas 64, 58 e 16, do título 145 mil 816. O ganhador é da cidade de Pedra Branca. Alô, Pedra Branca, é o Antônio Inácio dos Santos, lá do Sítio Brejo, zona rural de Pedra Branca. E Neildes foi quem vendeu o Carinha da Sorte. Vamos girar. Décimo quarto sorteio, dezena 08, 32 e 63, título de número 83 mil 263, tem ganhador de Juazeiro do Norte. É o Joaquim F. dos Santos, da rua João Pereira. Ele comprou a Cícera Pereira e, portanto, acabou contemplado, Tony. Girando para a felicidade, mais mil reais aqui no Giro da Sorte. Girando, atenção às dezenas 54, 22 e 83, do título 42 mil 283. O ganhador é da terra dos verdes canaviais, é de Barbalha, Marco Valério. É o Gilmar Brito, né? Gilmar Brito, lá de Barbalha, da rua Dário, da rua São João, número 445, Barbalha. E a Elisa foi quem vendeu. Vamos girar. Décimo sexto sorteio pra você. Boa sorte. Agora, às dezenas 55, 38 e 69, título de número 53 mil 869. Ganhador de Pio IX, o estado do Piauí, é o Luiz Souza, da rua Miguel Arraes. E Marcondes foi o vendedor pé quente, Tony. Girando para a felicidade, mais mil reais aqui no Giro da Sorte. Atenção você, com as dezenas à mão, de número 65, 04 e 28, do título 150 mil 428. O ganhador é da cidade de Brejo Santo. É o Cícero Roque de Oliveira, lá do sítio deserto, zona rural de Brejo Santo. E Tony de Lia foi quem vendeu, Marco Valério. Vamos girar. Vamos em frente. Décimo oitavo sorteio. Não perca a conta. 57, 95, 53, título de número 79 mil 553. É de Santana do Cariri. É isto mesmo. Ganhador é o Francisco Félix de Souza, lá do sítio Gito. Deve ser isso, hein, Santana. E a Luana foi a vendedora pé quente, Tony. Girando para a felicidade, mais mil reais aqui no Giro da Sorte. Atenção você, com as dezenas, 52, 38 e 45, do título 23 mil 845. O ganhador é da cidade de Iguatu. Iguatu, alô Iguatu. É Marco Valério, é a Nina Esté. Nina Esté Pereira da Silva, lá do Alto Planalto, né? Em Iguatu. E quem vendeu foi o Nenê. Vamos girar para a felicidade. Agora, vigésimo sorteio. São 30. Vamos ao vigésimo. 61, 83, 84. Título de número 118 mil 384. Ganhadora de Milhão Interior Cearense. É a Margarida Maria Pinheiro, lá da rua José de Araújo, em Milhão. E o Reginaldo foi o vendedor pé quente, Tony. Girando para a felicidade, mais mil reais aqui no Giro da Sorte. Atenção às dezenas. 0,3, 24, 91. Título 32 mil 491. O ganhador é da cidade do Barro. É, olha só, é o Odair e Rodolfo Marco Valério. Lá da cidade do Barro, não colocou nome nem bairro, nome do bairro, cidade e tudo mais. Vamos lá, vamos girar. Vamos em frente agora para você. 22º sorteio. Esse comprou pelo aplicativo. Olha só. 35, 62 e 25. Título de número 356 mil 225. Ganhador da cidade de Abaiara. É o Claudemir Bernardo dos Santos, da rua João Felinto de Souza, centro de Abaiara. Ele comprou pelo aplicativo e ganhou um mil reais. Continua girando para a felicidade, mais mil reais aqui no Giro da Sorte. Atenção às dezenas. 60, 97, 26. O título, 109 mil 726. O ganhador é de Juazeiro do Norte. É uma ganhadora, é a Aparecida e Paulo Henrique, né? Lá da rua Todos os Santos, bairro João Cabral, Juazeiro do Norte. E aí, isso aí quem vendeu, vamos girar. Passando para o próximo sorteio de mil reais. Dezenas na tela, 61, 11, número 30. Título de número 111.130. Também saindo para Juazeiro do Norte. A pessoa não colocou ali o nome. Colocou o endereço. Belo Dourado, 175. É uma rua lá do bairro Pio Doze, Juazeiro do Norte. E o Nenê foi o vendedor pé quente, Tony. Continua girando para a felicidade, mais mil reais aqui no Giro da Sorte. Atenção, as dezenas na mão de número 69, 06 e 21. Do título 190.621. O ganhador também é de Juazeiro do Norte. É o Edmar e a Aparecida, né? Lá da rua 22 de Julho, aqui em Juazeiro do Norte, bairro Limoeiro. E a Maria Aparecida Alves foi quem vendeu. Vamos girar. 26º agora, né, Tony? 57, 63, 43. Título de número 76.343. E é da cidade de Tamboril. Alô, alô, Tamboril. É a Francisca Corrêa de Souza, da rua Antônia Luzenir, no centro, lá de Tamboril, no Ceará. Juliano Coelho foi o vendedor pé quente, Tony. Girando, girando para a felicidade, mais mil reais aqui no Giro da Sorte. Atenção, as dezenas. 64, 11, 68, do título 141.168. O ganhador é da cidade de Salitre. É uma ganhadora. É a Maria Antônia Vanilda de Lima Andrade, lá da Serra dos Nogueiras, né? Zona Rural de Salitre. E quem vendeu foi a Maria Luisa. Vamos girar. Vamos, então, para os três últimos sorteios. Título com as dezenas 10, 48 e 81. Título de número 104.881. Ganhador de Tarrafas. Alô, Tarrafas. Antônio Ricarte de Carvalho é o ganhador do... Lá da Cachoeira dos Ricartes. E o todo foi o vendedor pé quente, Tony. Girando para a felicidade, mais mil reais aqui no Giro da Sorte. Atenção você. Dezenas e números, 06, 60 e 92. O título, 66 mil e 92. O ganhador é de Kixeramubim. Kixeramubim, é a Socorro Girão, lá de Kixeramubim, da Vila Marcovala. Ele não está dando para entender? Dos Algodões, Algodões. Mais ou menos assim, né? Kixeramubim e o João foi quem vendeu o título. Trigésimo e último sorteio. Vamos lá, gente. Dezenas, 51, 86, 35. Título de número 18.635, ganhador de Juazeiro do Norte. Um mil reais para Luiz Moreira dos Santos, lá da Rua São Pedro, 2276, bairro Santa Tereza. E a Josi foi a vendedora pé quente. Aí estão, portanto, os 30 ganhadores e ganhadores do nosso Giro da Sorte, Tony. E agora você vai conhecer os felizes ganhadores do Caribe da Sorte do sorteio realizado no último domingo. Confere aí com o Cícero Marco. É, vamos botar alegria na tela. É isso aí, felizes ganhadores. E olha só quem está feliz da vida aqui do meu lado é a Maria do Socorro da Silva. Reside na rua Vicente Izidio, bairro Dom Bosco, Mauriti. Ela ganhou sozinha no terceiro prêmio, cinco mil reais. E a dona Socorro vai falar pra gente da felicidade de ganhar no Caribe da Sorte, hein, Socorro? Foi, né? Quem não comprou ainda, seu Cícero pode continuar comprando e ganha. A senhora compra toda semana o Caribe da Sorte ou foi a primeira vez? Não, sempre venho comprando. Sempre na fé, sempre acreditando? Sempre sim, na fé de ganhar, né? Sabia que comprando o Caribe da Sorte, além de concorrer a prêmios maravilhosos, está ajudando a Pai Brasil? Sim. Vai continuar comprando? Continuar comprando e acreditando. Socorro, mande aquele recado pra quem ainda não adquiriu o Caribe da Sorte. Quem ainda não comprou, pode comprar. Muito bem, faça igual ao Socorro. Ela acreditou, comprou o Caribe da Sorte e ganhou. E você acredite também. Caribe da Sorte Cap, título emitido pela Cover Capitalização, é adquirir e acreditar. Que a sua hora vai chegar. Milagres está em festa. E quem vai fazer a festa é o Reginaldo Exílio dos Santos. Ele que reside no sítio Caiçara, zona rural de Milagres. Ganhou sozinho no quarto prêmio do Caribe da Sorte.